Fonte Viva, capítulo 4, Cada Qual Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo 1, Coríntios, capítulo 12, versículo 4 Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amelhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de seus desejos e a vontade divina te aproveitará.